Fala galera, como vocês estão mano? Eu sou o Vinícius e gente, estou aqui pós luta de Bambam e Popó Pra falar a surra que o Popó levou, que o Bambam levou, olha, buguei até a cabeça A surra que o Bambam levou mano, fiquei acordado até 2 da manhã pra luta durar 30 segundos, mas enfim mano É, nada a ver com o vídeo mano, hoje vamos reagir a... Nossa cara, tô até animado mano, vamos reagir a Sasuke, Naruto, do Marquinhos, tá ligado? Nosso menino Marquinhos, mano, gente, falta menos de 500 inscritos pra gente pegar 20k, então tá quase chegando Então se inscreve no canal mano, não sai daqui antes de se inscrever no canal, tamo quase na reta final dos 20k mano Vamos terminar esse mês com mais de 20k na conta, pode falar, na conta ainda não, mas no YouTube, beleza? Mas enfim, sem mais delongas mano, vamos lá pro vídeo E puladinho aqui mano, deixa eu aumentar a tela, legenda ativada pra vocês não me xingarem E play Já começou Posso carregar esse ódio sozinho Eita A partir de hoje, Hebe não existe mais Agora nos chamamos Taka Não assisti Naruto, tá? E temos somente um objetivo As lives tá chegando rapaziada, só calma Tudo que fizeram Nós vamos destruir Konoha Houve um tempo Ele queria destruir Konoha? Tudo era bom Antes de ser Sangue no chão Houve um tempo Houve um tempo Eu era feliz Antes dessa Se conta vem cicadas A pessoa que mais amei Foi a mesma que traiu E o que me restou Somente esvaziu Logo quem eu gosto O cara Ele é requi mano Já vai me entender Pois não teve ninguém O que eu quero Ser a mais forte Pra poder matar um zé toque Junto com o meu clão Eu vá te aringou Eu peço em se esquecer Eu não posso ser uma criada Pra ver uma manhã e bandeira mental O ébdero do ódio se corrompe na dignada Cara, o clube do Marquinha é maravilhoso, o cara consegue encaixar em qualquer beat, porque é foda, velho. Falta ódio, meu amor. Então, na água, tu me deixe, me escura-me abandona, com olhos de sangue, cansa até enorme, vai voltar atrás, os vassos não voltam mais, com meus olhos charingão, com os vintos do meu plano, ódio e vingança, maldição me alcança, cansa. Ele sumiu por anos, o Sasuke? Mano, riscar a banda não é quem... é vilão? Será que seria diferente? O vermelho no meu olhar, então cês irão me buscar, essa questão de cortar os vínculos entre a gente. Um laço fraterno de raiva é o que me move, esse young pela sua morte, esse ódio é presente. Posso te matar num momento sem hesitar, puro capricho, não ligo para o que você sente. Tudo que eu faço é só em prol da minha vontade, mesmo ligado ao passado. Eu não preciso de você, meu corpo então, cê queria absorver, mas eu me torno ainda mais forte, direi quem quer morrer. De frente em frente, meus olhos só arte, onde tá me caixa, eu tenho assuntos pendentos. Esse eu lembro que é das músicas. Esse é o grande final, chegou o dia, chegou a hora, me sobra ódio, não sente. Deixa eu te mostrar o que passe pra te matar com minhas mãos. Que passe pra te matar com minhas mãos. Ele pegou... Ele matou o Itachi por trás assim, mano? Oxi! Por que o Itachi não contou a verdade, mano? Posso ver pra realidade sumor. Minha vingança finalmente. O maço de mim sob a chuva. Não, esse é o fim da linha. Olhos derramam o sangue com a sua despedida. Consumindo e agonia. Consegui quem diria. Mas quem mais odiei fui a pessoa que mais me amou nesta vida. Cara, eu arrepiei inteiro. Tive um herói. Então eu papo pra bater. Eu quero um mundo novo matando os zikukage. Os olhos sharingans que pensam roubar. Hoje dançou, você vai se dobrar. Por que ele não falou a verdade, mano? Desesperou poder. Você corre, 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 mas não tem pra onde correr. Naruto é por bem ou por mal, vai entender. O que eu necessitaria em matar você. Meu Deus, mano. Mas ele consegue matar o Naruto? Criei meu caminho. Só visando o fim. Mas eu fui amado. Lutaram por mim. Mesmo que esse mundo não seja sonhado. Seis. Quedo. Cara, que que é isso, mano? Para, véi. Mano Velho Cara, eu tô ouvindo barulho Por isso que eu tô às vezes parando e tirando o fone Mas enfim, mano, como que Por que que o Itachi não contou pro Sasuke, mano? Não era mais fácil? Tipo, beleza, ele pode ter que Deixar ele mais forte, esse caminho que ele triou Pra tentar matar o irmão Mas, tipo, na hora lá da briga, mano Já que ele já tinha potencial de matar o Itachi Por que que o Itachi não falou, mano? Bom, não sei Fica esperto, galera, porque vai ter novidades, mano As lives estão chegando, pode ir pra Tô preparando tudo e as lives estão chegando Pra gente ver todos os animes junto, mano Porque tá foda A gente precisa assistir Porque tem muita gente me cobrando, mano Mas pode ir pra indicar, mano Se inscreve no canal e é isso Alô